E aí, tá bom, eu me apeguei Teu nome eu não sei, nem pude perguntar Mas sei que tem um beijão Gosta de reggaeton e é colombiana E tudo que ela gritava eu só entendia pra ajudar-me E tudo ficava mais quente porque eu pirava naquele sotaque Amanheci em um quadro de água Colombiana, colombiana, me pegou na cama Disse que me ama e sumiu do mapa Colombiana, me pegou na cama Disse que me ama e sumiu do mapa Colombiana E aí, tá bom, eu me apeguei Teu nome eu não sei Nem pude perguntar Mas sei que tem um beijão Gosta de reggaeton e é colombiana E tudo que ela gritava eu só entendia pra ajudar-me E tudo ficava mais quente porque eu pirava naquele sotaque E aí, tá bom, eu me apeguei Teu nome eu não sei Colombiana, me pegou na cama Disse que me ama e sumiu do mapa Colombiana, me pegou na cama Disse que me ama e sumiu do mapa Colombiana, me pegou na cama Disse que me ama e sumiu do mapa